Música 30 de agosto, quarta-feira, muito obrigada pela sua companhia, seja bem-vindo à edição do SC Notícias. Hoje a gente fala sobre as obras das praças de pedágio da Eco-Rio Minas, que estão sendo finalizadas em trecho da BR-116, próximo a Santa Bárbara do Leste. Ainda não há previsão para o início do funcionamento e nós tiramos outras dúvidas com a Eco-Rio Minas. Imagens do circuito interno de segurança flagram o momento em que uma motocicleta Twister é furtada na cidade de Manhuaçu. Música As informações sobre um princípio de incêndio em uma distribuidora de bebidas em Governador Valadares. A princípio, segundo a solicitante, ela acendeu uma vela num ritual religioso, só que ela acendeu essa vela numa mesa de plástico. Essa vela veio a cair sobre a mesa e isso proponou um princípio de incêndio no estabelecimento comercial. Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais, em Inhapim. Em Caratinga, uma residência é invadida e uma bicicleta é furtada. A Prefeitura de Caratinga informou que aderiu ao movimento nacional e suspendeu atendimento público nos setores administrativos nesta quarta-feira. O ex-prefeito de Bom Jesus do Galho, William Batista de Calais, recebe alvará de soltura. Em Ipanema, tentativa de homicídio, um homem é atingido por disparo de arma de fogo na região da cabeça e a Polícia Militar trouxe mais informações sobre esta ocorrência. O combate ao tráfico na cidade de Patinga, seis pessoas conduzidas à delegacia e entorpecentes retirados de circulação. E você vai ver também, a Prefeitura irá realizar o dia D da campanha de vacinação anti-Rabic em Caratinga, no sábado. E tem convite para o encontro diocesano dos grupos de reflexão que será realizado na cidade de Caratinga, no próximo dia 3 de setembro. O tema este ano é Revestice da Misericórdia, o tema escolhido está em sintonia com o mês da Bíblia. A gente está pedindo para cada participante trazer a sua Bíblia, para a gente fazer os momentos de reflexão. Todas as pastorais também estão sendo convidadas. E outras informações do país, do estado, da cidade e da região que você confere na edição desta quarta-feira. Jornalismo de Credibilidade é no Supercanal.